Fonte Luminosa Fonte Luminosa Inaugurada a 7 de setembro de 1967 Acompanhou em proposta e em arquitetura a moda então vigente A recente construção de Brasília com suas propostas arquitetônicas modernas Estimulava obras mais arrojadas A proximidade com a estrada de ferro fazia com que os passageiros dos trens noturnos Apreciassem um espetáculo diferente durante a parada da estação de Paraguaçu Seu volume de água e seu jogo de cores eram dos maiores e mais aperfeiçoados da época Tornou-se logo num dos pontos de maior frequência na cidade nas noites de final de semana Sua sequência de cores e jatos durava 40 minutos sem repetição E isso fazia com que as famílias se demorassem na praça Numa atitude de convivência muito própria da cidade de menor porte Sua imagem é até hoje o símbolo mais marcante da estância E o seu visual mais característico